ele é contigo e galera do canal e o gambiarra seguinte galera tamo aí para fazer mais um vídeo aí sete e meia da manhã vamos fazer a nossa primeira caçada do detector de metais aqui na praia o pi polonês é pedrinho fala alguma coisa aí no vídeo aí e acabou de acordar não tá conseguindo falar nada tô com o zóio inchado mas é isso aí galera vou pegar aqui o detector aqui vamos a pé a praia pertinho quatro quadros aqui da casa aqui beleza já voltamos aí até já rapaziada tamo de novo aqui ó praia de guaratuba na quarentena ainda solta tudo em casa ó mas sem desespero cara vamos devagar homem ó o carniço aí ó tá ó sim ó aí e aí tem que vir aqui mais na beirada que o pessoal fica aqui ó você quer ir lá na beira lá lá então vamos vamos espera ó uma achada aqui ó vamos ver o que que é tira o ferro de perto tira o ferro de perto levanta o ferro coisa grande vamos ver o que que é galera e aí 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 galera e aí e aí galera tampinha de champanhe e aí essa não deu boa o pessoal não deixa nós fazer o detectorismo na praia ali tá interditado ainda tamo vendo aqui por fora que tem aí que fora que vai ter muito ferro aqui aí tamo vendo aqui a corujinha aqui no ninho dela ali ó os um pra vocês verem ali galera ó bonita né e cuidando do ninho entrou pra dentro e aí lá tá o machinho dela lá ó solta esse piandinho lá ó aonde tava saindo embora ali passei ali na na saída da praia e achei uma faca uma faca enterrada lá no fundo ó e uma colher ali ó o primeiro achado foi esse ferro aqui e o meu piacho é o isqueiro saindo cedo aí pra mais uma caçada domingão ver se os caras tá embaçando lá na praia de novo lá deixa eu ver o bichinho ó detector de metais torcer pros caras não tá embaçando na praia hoje lá vou ali tentar dar uma caçadinha ontem de noite nós fomos lá ontem de noite nós fomos dar uma caçada ali deu boa hein não filmei porque tava de noite e deu boa achamos bastante moeda achamos um anel depois eu vou mostrar os feitos lá que a gente achou lá vou tentar achar alguma coisa ali mais alguma coisinha ali e mas nem tem aglomeração na praia não sei porque os caras ficam embaçando com esse negócio aí tem ninguém na praia é rapaziada é rapaziada isso aqui eu nunca vi na minha vida aqui em Guaratuba olha rua deserto vou chegar na praia aqui agora praia com deserto também tá um frio do caramba rapaziada chegou uma frente fria do Rio Grande do Sul aqui agora mas tava calor pra caramba aqui hoje já tá um friozinho chato agora peste ó vamos achar bastante coisa embaixo das guarinhas do bombeiro não dessa aqui dá pra entrar na frente vamos ver se a gente acha mais alguma coisa naquela dali ó seja bem vindo no canal e você que não é inscrito já deixa o seu like se inscreve no canal deixa aquele likezão aí o canal tá subindo aí galera ó praia vazia a água veio até aqui ontem galera ó a gente tá ressaqueada foi forte do mar tá embaçando os guardinhas lá ó tá na frente os guardinhas estão a caça ao tesouro novamente a Isadora gritando manda beijo ah 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 a ah a vamos 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 Pedro! Caqueado! Vamos ver o que acharam, jogar eles lá no fundo do mar para pegar o ouro que tem lá. Estamos aqui, vou apresentar aqui os achados que eu e o Pedrinho e a mãe achamos, começar aqui ó, pela garrafinha aqui ó, garrafa da suquita, antiga pra caramba galera, essa aqui é mais antiga que eu, daí bastante tampinha, Henneken, grasse, quila, sol, o que a gente achou de dinheiro foi 2 de 2 reais, 1 de 50 centavos, 6 de 25, 5 de 10 e 6 de 5 centavos. Daí aqui, essa parada não sei o que que é, isso aqui é um bico de algum perfume, alguma coisa assim, é grampo de tenda, isso aqui é tipo um metal derretido, eu quebrei ali pra ver ó, esses dois ganchos, isso aqui galera, isso aqui é impressionante, isso aqui ó, é um lacre de latinha, só que é daquelas latinhas antigas, de ferro, de lata mesmo, não era de alumínio, prego era mato, muito prego. Daí essa colherzinha, colher também achamos umas 3 colher e uma faca, 4 cadeado e as joias galera, aqui o seguinte, eu achei esse brinco, achei esse anel, que é lata, achei esse pingente aqui, uma caveirinha cheia de pedrinha, da hora, e o meu piá sem o detector, ele achou esse aqui ó, já sei que é ouro, um anel de ouro mesmo, ele achou no olho, eu passando o detector de um lado, e ele do outro passando, olhando, achou na grama assim, já sei o plano de alegria, mas esse aqui é ouro mesmo de 12, de 12 e 16 quilates. Beleza galera, espero que tenham gostado aí, da caçada, foi da hora, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha aí, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.